Então, amores, eu vou usar este protetor solar aqui da Nivea, fator 50, mas você pode usar o que você tiver em casa, não importa qual o fator dele. E o bom dessa base é que ela também, automaticamente, já vai estar protegendo a sua pele dos raios solares. Você vai precisar, além do protetor, de uma colherzinha, um potinho para colocar a sua base. Eu escolhi este aqui, que era da Vult, só que ele acabou e eu fiquei com a pena de jogar fora, então eu vou reaproveitar. Porque aqui vinha o pó e aqui vinha a esponjinha para passar. Então, eu vou reaproveitar. Para fazer a base, amores, eu vou precisar de um pouquinho de um pó, qualquer tipo de pó. Ele pode estar quebrado, pode estar rachado ou o que dê para você raspar. Então, eu vou usar este aqui, não vou usar este aqui mesmo. Você vai raspando, não precisa ser muito pó, porque quanto mais pozinho tiver, mais forte vai ficar a cor. Então, agora, este pozinho que eu raspei, eu vou botar dentro deste aqui, que é neste aqui que eu vou fazer a base. Então, amores, eu botei aqui o pouquinho do pó que eu raspei, botei só um pouquinho, não botei muito. E agora, nós vamos começar a botar o protetor solar. Quanto mais clarinho você quiser que fique, mais protetor você vai ter que colocar. Então, eu vou começar botando um pouquinho e já vou misturar. E conforme você vai vendo que precisa colocar mais pozinho ou mais protetor solar, você vai colocando e vai mexendo bem até que não sobrem mais os farelinhos do pó. Então, amores, minha base ficou assim e agora eu vou provar para vocês verem como ficou a cor dela. Vou passar um pouco aqui assim. Ó, ficou bem cremosa. Ficou bem parecendo base mesmo. 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 Ficou bem parecendo base mesmo.